Fala gurizada, tudo certo? Espero que sim. Aqui quase tudo tranquilo. Tudo tranquilo ainda por enquanto, né? Dia chuvoso, como vocês podem ver aqui em Porto Alegre. E para vocês terem uma ideia, hoje eu fui liberado para fazer home office devido aos casos de coronavírus que estão se espalhando no mundo inteiro. Aqui no Brasil ainda está relativamente tranquilo, mas várias instituições já pararam de trabalhar, universidades pararam de funcionar, escolas e algumas empresas estão liberando os funcionários para... Claro, que não é uma coisa para a galera se apavorar ainda, mas também não é uma coisa para a galera cagar para o lance, né? Porque tipo, meio que em alguns lugares do mundo foi assim que se espalhou o negócio. Fulaninho viajou para tal lugar, chegando em casa estava com sintomas, aí a família do fulaninho já pegou a tal da gripe e aí espalhou. Teve uma senhorinha na Coreia, parece, que ela meio que foi a... Como é que eu vou dizer? Ela foi meio que a pessoa que passou para muita gente, que foi tipo assim, a senhorinha veio de algum lugar que estava tendo surto e aí ela pegou e tal, né? E ela foi para um culto na igreja dela com mais de mil pessoas na igreja e espalhou para uma galera. E essa galera espalhou para a família e, bom, deu um problema. Isso foi na Coreia. Então, claro que não é para a galera... A galera não pode entrar em caos total, mas também não cagar para o lance, né? Tentar seguir aí algumas recomendações mínimas, pelo menos, dos ministérios da saúde, secretaria e tal. Porque, por exemplo, na Itália a galera estava cagando para o lance, nem aí por tal do coronavírus e hoje no mundo é o lugar onde mais está morrendo gente. E aí, como é que fica a galera que anda de moto com essa história, hein? Bom, teoricamente, se tu não entrar em contato com nenhum lugar ou pessoa que esteja infectada, está de boa. Então, se tu pegar a tua moto com um tanque cheio, sair para dar uma banda e voltar sem encostar em quase nada ou ninguém, teoricamente, tu não vai ficar com nada, né? Tu vai estar de boa. Se tu for subir um morro... Se teu rolê for subir um morro... Tu sobe e desce o morro... Não entra em contato com ninguém... Não encoste em nenhum local ou objeto que possa vir estar contaminado... Teoricamente, tu está de boa. Mas vai saber, não é? Não dobra, não dobra. Mas vai saber, né, cara? Sei lá. Alguns acham que é especulação, que é histeria, que estão fazendo alarde. Outros... Inclusive, alguns amigos meus que estão lá na Europa, por exemplo, os caras estão apavorados porque tem gente morrendo de verdade. E estão evacuando os locais de verdade e estão evacuando os locais de verdade, os mercados não têm nada. Então... Enquanto a galera que diz que é só histeria e alarde não me... Não me trouxer dados, eu prefiro me... Me restringir de algumas coisas, né? Enquanto... Não provarem que é só um alarde mesmo, que isso aí é tudo uma histeria coletiva e que na verdade não tem ninguém morrendo... Aí beleza, eu fico de boa. Mas é isso, gurizada. Fazendo esse vídeo... Se eu não morrer... Depois, lá por agosto, eu faço novamente o vídeo... Pra comparar... Dados... De mortalidade, ver como é que ficou e até onde foi esse vírus, então. Vamos ver o quanto é alarde e o quanto é real. Caramba! Que isso que tu fuma aí, meu amigo? Vamos ver o quanto é alarde e o quanto é real, né? Não sei... Se tem gente morrendo é porque o negócio é sério, né? O problema é que o brasileiro leva as coisas muito na brincadeira, né, velho? Os caras não ligam muito pras paradas. Muita gente não tá levando a sério ainda essa parada. Aí daqui a pouco tá morrendo aí. Eita! Calma, gurizada. Vocês não vão, eu vou... Os vídeos de aventura estão por vir alguns aí. Mas é que como não dá pro cara tá fazendo vídeo toda semana. Não consigo tá viajando toda semana. Tá indo num lugar legal e tal e largando vídeo. Porque tem a questão do YouTube também, né? Se tu não larga vídeo no YouTube. Se eu for largar vídeo, por exemplo, uma vez por mês. O YouTube não vai entregar pra ninguém meus vídeos. Então eu tenho que ter uma certa frequência de vídeos ali pro YouTube entregar. E como o cara não consegue tá fazendo vídeo toda semana de aventura. Não consigo tá subindo morro toda semana. Fazendo viagem legal toda semana. Fica uma lacuna. E aí pra cobrir essa lacuna eu tenho que fazer outro... Eu tenho que gerar conteúdo. Conteúdo diverso, né? Pra quando eu fizer meus vídeos de aventura mesmo, o YouTube entregar. Mas é isso aí, gurizada. E esse foi o papo de hoje. Coronavírus. Coronavírus e a galera que anda de moto. E lá por agosto eu faço outro vídeo sobre coronavírus de novo pra ver se foi sério mesmo. Ou se foi só um alarde, beleza? Então é isso aí, gurizada. Se gostou do assunto, gostou do papo, deixa um like. Se não for inscrito, se inscreve no canal que vem aí mais vídeos de aventura, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu!